Hoje o destino é o mesmo desinvento, a pataca as folha e nós vai gastar Pode chamar a putada, as mais cara que o Cache cantou e os menor vai gastar Pelos meus cálculos vai dar bom, vem sim, o tique vai patetar Hoje na 17 eu vou ficar louco de bocita Hoje na 17 eu vou ficar louco de bocita Hoje na 17 eu vou ficar louco de bocita Pelos meus cálculos vai dar bom, vem sim, o tique vai patetar Hoje na 17 eu vou ficar louco de bocita Cortando dinheiro, fodendo e fumando, assim que eu fico excitada Três prazeres da vida que não se compara a nada Traz mais uma dose que hoje eu quero dar, vou sentar e vou ser chapada Uma sete na linguinha vai tomando boquetada O macete da linguinha vai tomando boquetada O macete da linguinha vai tomando boquetada Oh, oh, roquetada Oh, oh, roquetada Oh, oh, roquetada Oh, roquetada Oh, roquetada Mais respeito com o bravo aí, fechou vagabundo É o DJ Nego da Z.O. que tu tem que respeitar O DJ Nego da Z.O. que esse beat me obriga a usar droga Oh, roquetada Oh, roquetada Oh, roquetada Oh, oh, roquetada 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 Obrigado.